Rapaziada, se liga no que meu pai trouxe aqui pra cá de novo, meu golfe. E aí, pai, tá cuidando dele ou não? Cuido, você sabe que eu sempre cuido. O povo que cuida de mim. Ô, pai, é... A placa, ele tá bem cuidado, né? Não, você foi a pompa, velho. Alguma coisa aconteceu, não foi eu. A pompa tem vítima? Rapaziada, seguinte, mano. O meu golfe tá aqui na garagem de novo, porque... Você vai lavar? Não, pai. Você sabe o que eu vou fazer. Já fazei mesmo, velho? Vou. Rapaziada, vai ter um negócio. Não, eu vou falar agora. O povo vai ter que cuidar agora, eu cuido. Não, eu vou vender o golfe GTI, rapaziada. Mentira. Ele vai embora. Só que antes de vender, eu queria arrumar esse amassadinho que tá aqui. Tipo, amassado que um bundão sentou aqui, ó. E amassou. Tipo, é um amassado bem de boa. Esse aqui volta. Esse aqui é de soco, né? Eu comi olho, mi olho e volta. Mi olho. Mano, tem vários catadinhos que eu queria fazer no carro, que é esse negocinho preto. Aqui atrás também tem uma pegadinha preta. Então, o que eu vou fazer? Hoje, mano, eu vou arrumar inteiro o meu Golf GTI pra vender, tá ligado? Então, se você quiser comprar meu Golf GTI, já deixa nos comentários aí. Me chama lá no meu e-mail, porque eu vou vender meu Golf GTI zerado. O que acontece? O meu Golf, ele fica com o meu pai, né, pai? Porque até... Eu cuido do carro. Não, você tá acabando com o carro. O carro, ele tá ficando mais parado do que andando. O corpo, né? Quando a pessoa fala que você não cuida das coisas, mas não tá cuidando, né? É o seguinte, rapaziada. Meu Golf GTI vai embora. Por quê? Eu tô pensando em comprar um carro novo, tá ligado? E eu já vou falar isso desde agora, porque já tá em mente. E esse carro vai ser incrível, tá ligado? Então, eu vou fazer o quê? Já vou vender um Golf pra comprar esse outro carro. Então, eu preciso de dinheiro. Pai, não se apega. Você vai comprar um carro novo, vai deixar comigo, não? Não, você tá maluco. Você acabou com o carro. Eu tô maluco. Mano, então hoje eu vou fazer isso, mano. Eu vou mostrar o meu dia arrumando esse carro aqui, porque ele vai estar à venda. Meus amigos não sabem, tá ligado? Então, depois eu vou contar pra eles. Velho, vamos nessa, pai, que nós já tá até atrasados. Eu vou junto também. Você vai junto? Ah, dá dó, né? Faz igual eu fiz. Hã? Trocou metade do Golf com o JetSki. Nossa, é verdade, mano. Nossa, é isso. Marcelão. Só que não era um Golf, o JetSki no meu, né, o outro. Ô, o Marcelão, ele queria pegar o Golf, ele ia ter ido no 300, velho. Mas pega, meu valor. É? O JetSki, o mesmo valor do carro, né? Nossa, como pode, mano? A verdade é que o 300 também é caro, eu acho. Pega o 300 e deixa lá cinco meses na Highlight Port. Vem se tem uma internada no Porto, lá só usando. O pai, o pai vai acabar com o 300, você tá maluco. É mesmo. Você tá maluco. Mano, vou mostrar aqui o meu carro por dentro, ó. Gente, meu Golf é zero, velho. Quem comprar ele vai tá no céu. Ele só tem uns catadinhos pra fazer lá fora porque... Quando eu fui pegar o Golf lá, é porque foi uma oportunidade, meu. Era o TSI, que é mais barato, que é o GTI, mano. Nossa, o GTI é nervoso. O meu carro, mano, ele é impecável, velho. Ele tem 52 km, é um carro 2017. Ele é novo, mano. Tipo, de verdade, é novíssimo. Só tem esses catadinhos pra fazer lá fora porque é coisa normal, né? Vamos lá? Vamos lá. Mano, sinceramente, quero deixar o Golf novo, tá ligado? Tipo, impecável, porque o comprador que for comprar ele, velho, ele vai comprar meu carro sabendo que tá zero, tá ligado? Falar bem, verdade, pra você, tem até comprador pra esse meninão aqui, mano. Tomara que tudo dê certo, vocês vão ver. Mano, acompanha todos os vídeos da venda desse carro e do próximo carro que eu vou comprar porque, velho, se tudo der certo, se tudo der o que eu tô pensando, meu amigo, vai ser um baita conquista, velho. Vai ser tipo, sabe quando você pula um degrau assim, você dá um passo? Vai ser esse passo, moleque. Tô feliz só caramba, então, mano, o cara que comprar o Golf vai tá no céu. Bom, rapaziada, já estamos indo. Renanzinho tá indo comigo. Mano, meu Golf é forte, tá, Renan? Você não vem com esse carrinho, velho, seu aí, não, que... Nossa, nervoso. Da bomba do Renan. Tá aqui, né, Renan? Mancada, Renan, mancada. Ah, mano, nervoso, sem mancada. Depois o Renan vê, depois vai falar, eita, tá falando da minha bomba, mano? Não, é da hora, Renan. Mano, o dia que a bomba do Renan chegar, mano, a bomba de gasolina... É bom. Mano, sem mancada, o carro dele vai ser... Eu acho que nem a Porsche do Renan vai ganhar, porque é um carro muito forte. Ó. O Golf também é forte, o Golf é turbo, velho. Mano, é muito bonito o carro dele, ó. É, mano. Isso é bom. Mano. Nossa. Mano, na moral, a gente vai chegar lá, e assim que chegar lá, mano, eu vou mostrar todos os detalhezinhos que o Golf tem, e todos os detalhes também que vai ser arrumado, tá ligado? E aí, pai, o que você tá segurando aí em cima? Nervoso tá eu. Mano, meu pai não gosta que eu dirijo e gravo, e falo, e... E a sensação de bomba. Tá. Mano, é não, né? É da hora. Vamos chegar lá. É que eu sempre segurei no PQP. Você sempre segura aí? É. Eu tinha um PQP da minha época. Mano, vamos subir lá, então, já já, o Golfinho vai estar zerado de novo, mano. Mano, um carro do começo do canal, tá ligado? Tipo assim, mano, é o primeiro carro, velho. Tipo, vai de pé e tem que ir embora. Você tá doido, velho? Mano, chegamos aqui, então, na V8 Funelaria. Tô, pai. Grava com o GTI entrando, porque o bagulho vai ter novo. Os últimos momentos de GTI, né, mano? Lá vem a bombinha. A bomba. Tudo. Ai, meu Deus do céu, vai bater aqui, ó. Na hora que o carro entra, o funelheiro até fala assim, vixi, marido. Bomba é seu carro, que nem tem. Bomba. Não tem mesmo, por isso que não é bomba. É o Mike que falou. É mesmo, Alex. Eu falei, mas eu me desculpei em vídeo. É, desculpei no vídeo. Eu falei assim, mas eu não sabia? Era que todo mundo tava fazendo uma bomba, Renan. Era que todo mundo tava zoando, né? Eu já, já, sumei, já, já. Eu falei, nossa, até que a bombinha do Renan anda. É forte, mano? É mal mesmo. Você pisou tudo que tinha? Não. Ah, seus olhos. Rapaziada, chegamos aqui então na V8 Funelaria. Mano, o Golf vai ficar zero, velho. É só uns detalhezinhos aqui, ó. Aqui o bundão do meu pai. Tá tudo de novo, o carro fica zero. Claro, meu corpo é novo, meu. O meu carro não tá com a bomba estragado. É, anda, meu carro anda. É, mal mesmo, né? Mano, na moral, o meu é só uns detalhezinhos, ó. Que, ó, o para-choque, sabe? É porque o pai, o pai. Ah, Léo, foi mais, né? O outro carro você não vai ficar. Ah, já falei. Eu vou ficar com ele? Não, o outro, porque você vai ficar... Me deu até mesmo. Ó, você estraga aqui as coisas, ó. Ah, é. Como que eu vou vender? Eu falei, foi o slide da moto. Não fui eu. Ele pegou a minha Honda e bateu a minha Honda no carro, acredita? É, foi o slider. Cara, esse carro aqui parece que o Alex tava achando que era Totscreen. Eu pensei que ele queria ir tocando no teu lugar, não pariu. Não pode montar, sabe? Totscreen não. É, ô, pai, você não sabe? Mano. Ô, Léo, aqui, ó, no dia, mano, que você pintou a roda, eu comi a roda. No dia, mano. Me deu uma dor no coração, mano, sério. Eu já falei, sério. Mano, ó, tem três cores, mano. Nossa. Nossa, azul e preto. Mano, o meu golpe é zero, só tem esse detalhezinho. Mas vai vir um carro top, pai, você vai ver. Sério, né? Eu não conto pra ninguém, mano. Já te tira, não, velho. Bom, gente, trabalho sendo feito. Mano, tá ficando perfeito. Olha, o amassado já nem tem mais. E agora ele só tá tirando os outros amassadinhos. Massa, né? Mano, nervoso, nem tem mais o amassado, velho. Como pode, velho? Manjado, hein? Mano, tem que manjar demais. Mano, eu vou falar bem a verdade. Olha o Renato bater o martelo nesse ar. Ah, não. Se o Renato bater o martelo em cima do carro, faz outro furo. Mano, como... Ó, chefe, como que você consegue fazer um bagulho desse? É sério? Não, de verdade. O carro tinha um amassadão aqui. Você desvoltou os amassados e tá tirando os amassados agora com martelano. Como? Mano, eu falava... Ó, eu falava uma coisa pra vocês. Quem pegar meu carro vai pegar zero. Vai pegar mais zero de quando eu dei o carro pro meu pai. Pai, você não vai botar... Não, não. Vende pra mim, se eu passar zero. Aqui, ó, ele já tá lixando, já limpou aqui pra aplicar o fundo e pintar essa parte aqui. Mano, o cara que pegar o carro vai pegar impecável, velho. De verdade. Mano... Nossa, demorou pra fazer isso também, né? Demorei, mano. E o pior é que a gente só faz isso na hora de vender. O tipo... Não, meu golfe fez nenhuma coisa. Você fez nenhuma coisa. Arrumou... Arrumou na porta que o gol bateu com o ano daquele jeito. Ficou, tipo... Com você fica estragado. Agora pra pros outros, aí deixa bonitinho. Não dá. É... Muito corrido, mano. É tipo, é muito carro. Você vai arrumar... Você arruma um, estraga o outro. Arruma um, estraga. Não dá, não. É mesmo. Mano, a moral... Nossa, eu... É só esse negócio que me deixa, tipo, com... Com um peso, sabe? E ali, mano. Ali já até arrumou. Ai, moleque. É disso que eu tô falando. É do que eu tô falando, moleque. Onde que tinha amassado isso aí que eu não lembro? O bundão do meu pai. Não lembro que tava amassado faz tempo. Não, desde o que eu não perguntei. O meu, o Léo me deu o carro, mas aí depois quando eu peguei tava assim. Não... É assim. Banditinho. Você que tentou? Não sei, ó. Tá acima do peso, viu? Ele falou que era o bundão do meu pai. Olha que um bunda, mané, que é que eu peguei, ó. Tá mesmo a mesma barriga, vai. Fica em cima da... Se for de barriga, tudo bem, né? Mas de bunda? Não, é porque você sentou com a bunda, né? Você não quer sentar com a barriga também, não. Vai aproveitar, vai ter uma torre coisa, ó. Por quê? Não, deixa eu ver. Ah, não. A roda é de boa. É só passar um pretinho aqui. A roda é legal. A roda raladinha tem que ter, né, pai? É passar aquela tinta preta. Viu? É porque a roda é preta. Bom, gente, brincadeiras à parte, mas o trampo tá sendo feito. Tá ficando top demais. E agora eu vou parar de encher o saco. Vou deixar eles fazer o trabalho deles, porque... Mano, aí trabalhou, já faz um tempinho que a gente tá aqui. É eu vou deixar eles aí. É eu. Você vai vazar? Ah, eu quero que você ainda... Eu vou deixar o carro pro pai. Você promete não estragar o carro daqui até o salto? Não, não, não. Você tá certo disso? Pai, você não quer... Você consegue não estragar o carro? Consegue, eu tenho que levar pra onde agora? Pra casa. Pra casa? É, só pra casa. Linha reta. Tá, eu não vou deixar nem na rua. Você sabe como que é, deixa na rua, né? Não vai embora, você tem que ir pela rua. Não, é... É o tanto de carro que tem, Léo. Nossa senhora. Bateu um no outro, é fácil. Não, 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 não. Pai, vou deixar você aí. Grandes poderes, grandes... Você leva o carro pra casa pra mim? Eu não deixo, porque ele vai ficar com a chave. Certinho? É um peso essa chave. Deixa pago, né, Alex? Você vai deixar pago também? Vou, vou. Meu Deus, ó. Então é isso aí, rapaziada. Ele vai finalizar aqui, vai finalizar ali. Pai, você vai ficar com o carro, tá bom? Me entrega o carro certinho lá em casa. Eu adoro ficar com esse carro. Vamos partir, Renan? Eu vou andar de bomba hoje. Coitado, hein? Carro forte, moleque. Boa, Renan. José, falou, Renan, bom serviço. Falou, rapaz. Ô, chefe, bom serviço aí, brigadão. Desculpa chegar aí na correria do dia a dia e... É que eu tenho que vender esse carro, esse carro vai... Tem que ser vendido já. Meu Deus do céu, você tá salvando eu aqui. Eu pago até uma coca. Mas tá batendo também, a gente já tá mais zero do que tá. Lou. Mano, partiu pra casa. Tchau, pai. Cuida bem, ó. É, não deixaram a pontuação, hein? Não, meu pai tava... Ah, pai, ele parece que gosta de relar nas coisas do carro. Ele gosta de sentir, assim. Mano, o meu pai, ele é muito brincalhão. E às vezes ele não vê, tá ligado? Eu não sei, mano, o que acontece. Tipo assim, ó. Renan para o longe meio fio. Seu meu pai, ele quer encostar. Esse carro aqui nunca nem relay nada. Eu nunca nem bati a roda, né? Não, essas coisas. Tá bem, que ser louco, mano. Olha o trampo que dá. E isso é verdade, véi. Quando a gente tá com o carro, tipo, eu não ando muito com golfe. É mal e meu pai. E meu pai também não tem muito tempo de mexer. Fica de cara, de cara, de cara, de cara. Mano, obrigado. Deu oito, mano. Salvou eu, porque o carro já praticamente tá vendido. Então, próximo do ano que pegar ele, vai pegar ele em prefeito estado. Vai pra casa? Vambora, vambora. Passar o cinto vermelho. Vai mesmo. Cinto vermelho e passar. Tipo, o carro tá bom de mecânica, tá bom de mecânica. Mas tem um detalhezinho assim, o cara quando vai comprar já desanima, né? É, desanima, então... Tipo, é coisa de normal. Quem tem carro sempre vai relar na parede. Não, o Alex é mais, né? O Alex tem mais contato com a parede. Essa bombinha até que corre. Ó, passou até o FUCA. Tem dificuldade, mas passou. Mas passou, quase que... Brincadeira. Mano, vamos partir pra casa, vamos esperar o carro chegar lá. E, mano, assim que o carro chegar, eu vou mostrar todos os arrumados que fez no carro pra venda dele. Mano, meu pai chegou. Pai, fala uma coisa pra você. E aí, ficou bom ou não ficou? Agora ficou bom, mas não pode ficar mais comigo. Não. Ficou bom, ficou. Já ficou muito tempo com você. Ficou muito tempo. Quer ver quando ficou? Não, eu vou mostrar pra você. Eu quero ver. E aí? Ficou nervoso? O que você achou aí, mano? Deixa eu ver. Mano, eu devia ter uma nada mais. Ah, não, mano. Velho, na moral. Ficou novo, Mi. Seu sonho? Zero, velho. O que eu vou fazer com ele? Vender. Pra mim? Pode comprar? Não. Mil por mês. Não, não, não. Tem que ser... Não tinha esse aqui que eu... Hã? Voltou? Mano, olha a lateral. Lembra quando um... Mano, na moral, ficou nervoso, velho. Tinha uma amassadão. Tinha uma amassadão bem aqui, ó. Tinha uma amassada aqui, arrancou. Mano, aqui tinha uma amassadão. Rei do céu. O cara tá uma... Na hora. Na hora, mano. Martelinho de ouro. É, o cara pegou um martelinho. Ô, eu fiquei imaginando o seco martelo. Parro, mano. Não, mano. Não, mano. Cuidado de novo, mano. Ele não vira, velho. Vira, vira. Mas é elétrico, elétrico. É elétrico. É. Não coloca a mão, não, que já vai vendido. Eu imagino o Renato. Ô, vou falar uma coisa. Para de sujar o carro. Ele batiza o carro. Vou falar, vou falar aqui. Vou vender o Golf, mano. Por isso que eu tô arrumando ele. Sério? Vou vender. Não. Vou comprar ele agora. Hã? Vou falar assim, ó. Ih! Você tá doendo. Mano, na moral. O Golf, eu vou vender, mano. É um pouquinho trago aí também? Depois você vai comprar que carro. Hã? Qual carro você vai comprar? Não, mano. Eu não posso falar ainda aqui. É um carro... Mano, na moral. É um carro... Jaguar. É um carro louco. E ele já tá quase vendido. Se eu conseguir, conseguir fazer ele vender... Por que eu precisava dar uma arrumadinha. Eu vou ficar com saudade do Golf, mano. Sério mesmo. Mas você nem aparecia muito. Eu acho que você tá tendo que evoluir, tá ligado? Eu também, velho. Mas seu pai que usa o meu Golf, né? É, mas... Ai! Me solta! Vai nem que eu vou vender o Golf, né? Você é rapaz, mano. Agora, velho. Mano, eu vou vender o Golf e... E eu realmente vou ver... O que eu vou fazer. Ó, o destino vai falar se você vai vender ele. Se eu jogar aqui pra de pé... É que você vai vender o Golf. Acabou de amassar aqui. Você vai estragar, velho. Misericórdia. Não deu certo. Faz isso aqui. Tá. Lembra aquela vez... Que a placa tava toda amassada, ó? Não, foi zero, mano. Desamassou tudo. É um posto aí, né? É, agora eu vou dar uma lavadinha. Carro. Sai, para! Abençoe o Caminamã, hein? Abençoe meus amigos! Mano, tava precisando de um dono, né? Tá, não, tá precisando. Porque o meu pai... O que você tá bom? O que? Eu tô lá na cidade do... 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 Do Renan. Ah, Cornélio. Por que? Ah, meu Deus. Cornélio, tá descontado, hein? Ah, aqui perto é tudo doido, mano. Tem Cornélio e Rolândia. Os bagulho é... Toda Rolândia. Imagina a cidade de Rolândia. Você imagina essa cidade? É que parece, né? Parece, né? Cascavel. Hã? Um monte de cova. Casca. Não, mas que eu tinha. Cascavel. Não, mano. Ah, é verdade. Cascavel. É mesmo. Ô, pai, desliga o carro lá. Londrina é uma urbanística amarela? Tinha uma Londrina. Por quê? Você não sabia? Não. Por isso que não acabou o nome Londrina. Olha o cara de todo mundo. Ninguém tá acreditando se... Pode ligar, Léo. Londrina é porque parece Londres. É por causa disso, sabia? É mesmo, é mesmo. É tontura. Desliga o carro. Pra não gastar gasolina. Você deixou de ir até agora, sacavel. Vai acabar a gasolina. Vai vender sem gasolina, né? Bom, eu arrumei o carro, mano. Justamente pra poder vender ele. Se eu conseguir um comprador que queira comprar o Golf, mano. Aí sim eu vou gravar o vídeo vendendo o carro e tudo mais. Mas na primeira instância é isso. Eu acho que o golfeira vai embora. Arrumei ele pra isso. Tô triste. Eu não uso o GTI. O pai que usa. O pai fica batendo. O pai nem tá usando também a barba dele. Eu nem tô fazendo a barba demais. É, tá só em casa. Assistir Netflix. Mano, então é isso. Olha, gente, esse vídeo por aqui. Acaba de mostrar o capô do Golf. Meu Deus do céu. Valeu. Falou. Ui. Tchau, tchau.